Vamos para a nossa aulinha de produção de texto, a nossa aula hoje no nosso livro. Abra o livro de vocês, meus amores, lá na página 41. Hoje, criança, vamos trabalhar o texto teatral. Vamos juntos, Tati já vai fazer a leitura e vai explicando. O texto teatral será uma história encenada, mostrada por conversas entre duas ou mais pessoas, que são os atores. Diversos outros elementos contribuem para que o texto e as emoções que ele pretende transmitir possam ter efeito, como cenário, figurino, maquiagem e etc. O texto teatral, crianças, é constituído por dois outros textos, o principal e o secundário. O texto principal é composto pelas falas dos atores e pode ser escrito em forma de prosa ou poesia. E o texto secundário, meus amores, ele traz as diretrizes do texto principal, ou seja, nele constam. Então, vocês viram aí, crianças, o texto teatral pode ter duas partes, que é a parte principal, que é esse texto principal, onde vem as falas dos atores e que esse texto pode ser escrito em forma de prosa ou poesia. E temos também o texto secundário, que já vai trazer algumas diretrizes e informações que vamos ver a partir de agora. Primeiro fato aqui, que consta no texto secundário. Os personagens da história e o seu papel nela, a quem pertence cada fala, a divisão inicial e final de cada ato, o momento que é o parte da história, indicações sobre como se deve ser o cenário e a roupa, que roupa cada personagem deve usar, e a indicação de procedimento dos atores ao longo da encenação, tom de voz para cada fala, emoções que se devem ser demonstradas. Entenderam, crianças, todas essas partes aqui que deve ter no texto secundário? O papel de cada personagem, a fala de cada personagem, a divisão inicial e final de cada ato da história, como se deve ser o cenário e a roupa de cada personagem. Tudo bem? Então vamos continuar. Leia agora um trecho do texto teatral, Quem tem medo do escuro, tá? Nesse texto que nós vamos ler juntos, temos os personagens, que são Maria Luísa, com oito anos, A mãe, que é Dona Irene, com trinta e quatro anos, o seu pai, que é seu Alexandre, com cinquenta e quatro anos, e o irmão, que é Miguel, que tem doze anos. Crianças, a tia agora vai ler, tá? Esse texto teatral com vocês, prestem bastante atenção. Temos aqui a cena um, Alta madrugada, a família inteira dorme, cada um em seu quarto. Miguel está inquieta em sua cama, aparentemente tendo um pesadelo. Temos aí a música do suspense. Miguel acorda-se gritando, Dona Irene e seu Alexandre vão correndo até o quarto, do filho, para saber o que houve. Maria Luísa acorda com um susto, mas cobre a cabeça com lençol, e encolhe-se na cama, para não ser vista, nem ela sabe pelo que. Observem a imagem, meus amores, aqui, ó. Temos a imagem do Miguel, né, acordando aqui, assustado, e os seus pais entrando aqui pela porta. Vamos dar continuidade agora na página quarenta e dois. Dona Irene abri na porta do quarto com voz aflita. Miguel, meu filho, o que foi que aconteceu? Que grito foi esse? Miguel, com voz assustada, quase chorando. Eu senti de novo, mãe. Ele estava aqui, do meu lado. Chorando e falando mais alto, quase gritando. Eu sei que ele estava. Seu Alexandre, sonolento e irritadiço. De novo essa história, Miguel? Eu já lhe falei que não tem nada aqui, nada e ninguém. Miguel, ainda chorando e muito assustado. Mas, pai, eu senti a respiração dele do meu lado. Pensei que era só um sonho, mas depois eu o vi sorrindo. Seu Alexandre, vira para a mãe do menino e gesticula para que ela vá deitar. Deixa que eu falo com ele, Irene. Vai ver como Malu está. Dona Irene, vai para o quarto da filha. Seu Alexandre, senta na cama do menino e encosta-se à cabeceira. Respira fundo. Seu Alexandre, tentando parecer caldo. Miguel, você precisa parar com isso, meu filho. Você está assustando a sua mãe e a sua irmãzinha. Miguel, ainda chorando, ainda chorando, mas um pouco mais calmo. Pai, eu juro, eu não quero assustar ninguém, mas eu sei que tem alguma coisa nesse quarto. Eu sei que não estou aqui sozinho. Eu sinto. Fala como se procurasse apoio. Como o senhor não sente isso também? Seu Alexandre, respira fundo novamente. Miguel, essas coisas não existem. Isso que você diz que vê, que sente, isso é só medo. Miguel, controlando o choro e dando-lhe-se por vencido. Tudo bem, pai. Desculpa. É que eu fiquei muito assustado com o meu pesadelo. Por isso, gritei. Seu Alexandre, tudo bem, filho. Tudo bem. Agora volta a dormir. Vai amanhã. A gente conversa. Seu Alexandre, levanta, fecha a porta do quarto do menino, dizendo boa noite e vai embora. Observaram aqui, crianças, a imagem que acontece, nessa parte aqui do nosso texto teatral. Temos aqui a criança conversando com o seu pai. E aqui a imagem que ele vê assustado com o seu pesadelo. Vamos continuar a nossa história. O dia amanhece. Dona Irene vai tomar banho e seu Alexandre vai acordar as crianças. Vai primeiro ao quarto de Maria Luísa, acorda a menina e leva nos ombros até o quarto do irmão, dizendo que vão acordá-los juntos. Seu Alexandre, sorrindo com a filha nos ombros, bate comigo, tá, Malu? A gente bate e diz, acorda, gritaria. Os dois batem a porta, mas não ouvem resposta. Seu Alexandre, Miguel, levanta, tá na hora, filhão. Ainda sem resposta, Miguel, abrindo a porta, levanta, A cama está desfeita, como se o menino já tivesse se levantado. Seu Alexandre coloca a filha no chão e diz que ela vai tomar banho. Seu Alexandre, desconfiado, Miguel, sai andando pela casa, procurando o menino. Para a brincadeira, ou vai atrasar todo mundo. Miguel, vai, ainda sem resposta, voz tensa, ainda procurando. Miguel, é sério, isso não tem graça. O pai vai ficando assustado, vai até a entrada e grita, Miguel, entra agora. O pai percebe que o menino sumiu e começa a correr pela casa. Seu Alexandre, gritando desesperadamente, Irene, Miguel sumiu, Irene, me ajuda, rápido, Miguel sumiu. Aqui vocês estão vendo a imagem, né, do pai assustado, quando entra no quarto e não consegue ver o seu filho na cama. Meus amores, viram aqui a nossa historinha de hoje, do nosso livro aí de produção de texto, tá? É um texto teatral, crianças, é uma história, é um teatro, tá? E são representadas aqui por esses personagens. Quais são os personagens que nós vimos no início da história, hein, meus amores? Vamos voltar lá no início? Vimos aqui os personagens, que foi Maria Luísa, com oito anos, a mãe, que era Dona Irene, com trinta e quatro anos, o pai, seu Alexandre, cinquenta e quatro anos, e o irmão Miguel, com doze anos. Eles representaram aqui um texto teatral, como se você fosse um teatro, né, uma peça, tá? A mesma coisa aqui, tá, crianças? Foi isso que vimos agora, nessa historinha agora, que foi sobre, né, meus amores, quem tem medo do escuro, tá bom? Gostaram da historinha, crianças? Vamos agora para as atividades? Então, vamos lá, na página agora, quarenta e quatro, ok? Vamos fazer a atividade juntinhos. Vamos lá, meus amores. Vamos ver aqui. Agora é a sua vez. De acordo com a sua leitura, responda. Qual é a história do texto, hein, meus amores? Qual é a história do texto? A história fala, né, de um menino, que ele sente que tem algo em seu quarto, mas o seu pai não acredita, né, até o momento que essa criança desaparece, tá? Então, essa, tá, é a história do texto. Vamos escrever juntos? Juntinhos. Vamos lá. um menino que sente algo em seu quarto, algo em seu quarto, mas o pai não acredita. O pai não acredita. Aí, no final, o que que aconteceu? A criança sumiu, não foi? até o momento em que a criança desaparece. essa é a história do nosso texto teatral aí, o menino que sente algo em seu quarto, mas o pai não acredita, até o momento em que a criança desaparece. Prontinho, vamos para a nossa segunda pergunta, na letra B. Há um narrador nesse texto, crianças? Há alguém narrando esse texto como as emoções dos personagens, aqui tem um D, tá? Que cortou aqui. Há um narrador no texto, nesse texto, como as emoções dos personagens são percebidas, hein? E aí, você acha, meus amores, que há um narrador nesse texto? Tem alguém contando essa história? Não, né, meus amores? Não tem. E como essas emoções dos personagens são percebidas, hein, meus amores? São percebidas pelas indicações, né, de encenação que aparece no texto. Lembra que tinha o nome dos personagens? Então, é através de ali, tá? E também, de acordo com, né, a emoção de cada personagem no texto. Vamos responder juntinhos. Não há um narrador nesse texto, não há narrador e as emoções são percebidas pelas indicações de encenação que aparece no texto. finalizamos aqui a nossa letra B. Não há um narrador, tá? As emoções são percebidas pelas indicações de encenação que aparecem no texto. Agora vamos para a letra C. Que tipo de história seria essa, hein, crianças? Que tipo de história seria essa? É uma história de, né, de terror, suspense? E aí, é? Ou é uma história engraçada? É de terror e suspense, né, meus amores? Essa história é de suspense ou terror. Não tem nada de engraçada, né, crianças? Então, vamos lá. Agora, a letra D é uma resposta pessoal. Você acredita que a história segue os critérios, os critérios, tá? De um texto teatral? Justifique sua resposta. E aí, meus amores, vocês acreditam que essa história que acabamos de ler é um texto teatral? Vou ficar, né, essa resposta como está aqui, a resposta pessoal. Eu vou deixar cada um de vocês responderem aí na casa de vocês, tá bom? Agora, a questão dois, também é pessoal. Você já assistiu a peças teatrais? Relate brevemente a sua experiência dizendo o porquê de ter gostado ou não, tá? Você vai lembrar aí de alguma peça que você já assistiu. Aí, você vai colocar você gostou da peça ou não e vai escrever por quê, tá? Por quê gostou ou por quê que não gostou. Tá bom, meus amores? Ok? Vamos agora na página 45. É a última página aí. Vamos lá na questão 3. Continue a história, lembre-se dos elementos que devem estar presentes e siga a estrutura. Meus amores, olha o espaço que você tem aí no seu livro. você vai continuar a nossa história, a historinha que a Tia Nova leu para vocês. Vocês viram que ela não estava, ela não ficou assim praticamente finalizada, tá? Já no intuito de vocês darem um final para essa história, não é mesmo? Por quê? A historinha terminou assim, né? Gritando desesperadamente, Irene, Miguel sumiu, Irene, me ajuda. Rápido, Miguel sumiu. Então, cada um de vocês agora vai usar a criatividade de vocês e vai dar um final para a nossa história. Tá bom, meus amores? Lembrando que vocês têm que observar os elementos que devem estar presentes e sigam a estrutura. Voltando lá no nosso início, na página 41, observem aqui a estrutura, tá? O que deve ter, ó. Os personagens já têm, né? Vocês só vão finalizar a história, tá? Aí vocês observem algumas indicações aqui, ó. Se vocês querem colocar, assim, a roupa de cada personagem, tá? Se vocês querem falar sobre o cenário, tá bom, meus amores? Então, o que vocês devem saber é que eu quero a finalização, tá? Dessa história. Eu quero que cada um use a sua criatividade e dê um final para a nossa história, tudo bem? Quem tiver em casa, faça, leia aí para os seus familiares, quem tiver na escola vai fazer e vai ler aqui na sala para os colegas, tá bom, crianças? Então, hoje, essa foi a nossa aulinha aí de produção de texto, onde trabalhamos, né, meus amores, o texto teatral. Gostaram da nossa aula, crianças? Foi interessante, não foi, meus amores? Então, muitos beijos, tá? Até a nossa próxima aula, tenham um ótimo final de semana, crianças. tchau. Tchau, tchau. Obrigado.